Olá, um bom começo de noite a todos, um bom começo de semana, estamos começando mais uma edição do Cidadania. Pois de acordo com o site da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, hoje aqui no Estado existem 385 pessoas maiores de 18 anos e 27 pessoas menores de 18 anos desaparecidas. Casos de desaparecimento são comuns? Como proceder? E quando acontece com pessoas das nossas relações? Como ajudar o trabalho da polícia? Esse é o assunto do programa de hoje, que anuncia ainda o lançamento de uma campanha que será exibida aqui nos intervalos da TVE sobre este assunto. E nós vamos mostrar esta campanha ao longo do programa. Nós estamos recebendo o delegado substituto da Delegacia para a Criança e o Adolescente e Vítimas, o delegado Andrei Luiz Zivan. E como sempre, a gente anuncia aqui no começo do programa, você também é o nosso convidado. Você pode participar ao vivo, envia o seu comentário através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então curta a nossa página lá no Facebook. Vai lá, curta a página e mande uma mensagem também, o cidadania.com.br, facebook.com.br, cidadania TVE. Nós estamos esperando a sua contribuição. Delegado Andrei, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, uma boa noite a todos. Como é que funciona assim? Quando há um desaparecido, como é que é essa rotina na Polícia Civil? Perfeito. Em primeiro lugar, a Polícia Civil agradece a oportunidade de, através do teu programa, falar com a comunidade do Estado do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil tem uma história muito rica já na investigação de crimes, de fatos delituosos aqui no Rio Grande do Sul. Por conta disso, nos últimos anos, ela especializou o seu trabalho. O que isso significa? Criou delegacias que tratam especificamente de casos de desaparecimento. E, mais modernamente, também desaparecimentos de crianças e adolescentes. Para isso, foi imbuído um departamento da Polícia Civil, o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, que era uma transformação da antiga divisão de menores que existia na Polícia Civil, que trabalhava com aquele Estatuto dos Menores, mas, hoje em dia, trabalha com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando a criança e o adolescente como um sujeito de direitos, um dos quais de ser encontrado, de ser buscado imediatamente. Por conta disso, então, desde 1997, a Polícia Civil criou o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente e, no âmbito desse departamento, além das delegacias para o adolescente e frator, uma delegacia para a criança e o adolescente vítima de delitos, a qual está imbuída das investigações dos casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes na capital do Estado. Ou seja, na sua delegacia, além dos desaparecimentos também, é claro, qualquer criança vítima de alguma coisa, é lá que funcionam as denúncias, lá onde se deve denunciar. Vítima de maus-tratos também? Inclusive, é dado ênfase a uma série restrita de delitos. São os crimes sexuais, os crimes de maus-tratos, tortura, aqueles crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela tem uma estrutura voltada exclusivamente para a investigação de crimes específicos contra a criança e o adolescente e também fatos de desaparecimento de crianças e adolescentes. Que é o nosso assunto de hoje, até tendo em vista a campanha que está sendo lançada pela TVE. Mas, delegado, a gente sabe que denunciar ou ir até a polícia para falar sobre o desaparecimento é muito importante, é muito importante nas primeiras horas, principalmente se tratando de crianças. Como é que é na prática isso? A pessoa notou o desaparecimento de uma criança, em quanto tempo ela pode fazer a denúncia e a polícia já parte para a ação? Ela deve fazê-lo imediatamente. Antigamente, havia uma praxe, é reconhecida, no âmbito policial e da investigação, em que se aguardava um tempo necessário para comprovar efetivamente se ocorreu o desaparecimento daquela criança ou adolescente. Hoje em dia, no Rio Grande do Sul, desde 2002 e em todo o Brasil, desde 2005, com uma lei federal que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei nos determina a busca imediata de crianças e adolescentes desaparecidos. Portanto, é dever dos pais comunicar ou dos responsáveis. Somente o pai ou responsável, os pais ou responsáveis podem fazer, outra pessoa da família também pode? É que ele tem o dever legal de fazê-lo e é ele que acompanha a rotina da criança e do adolescente, é a pessoa mais indicada para fazer isso. Se por diversos casos pode estar aos cuidados de outra pessoa, nesses temas nós também aceitamos. Mas o importante é o comparecimento dos pais, que eles levem uma fotografia atualizada desta criança ou do adolescente e que leve também a polícia alguns fatos, algumas rotinas e itinerários que nos facilitem e indiquem algum caminho necessário. Porque somente a lei indicar a busca imediata, essa é uma determinação que nos cabe seguir. Mas os pais, os responsáveis, eles devem se integrar ao trabalho policial para que ele tenha sucesso. Quais são as causas mais comuns que levam ao desaparecimento de crianças e adolescentes? Perfeito. Nós temos já há alguns anos levado a efeito um trabalho no departamento que ele procura indicar a partir daquele fato do desaparecimento que não é crime. Deixemos isso claro, é uma notícia que é investigada pela Polícia Civil e pode vir a ocultar algum crime. Mas o que ela traz em si? Então, o registro de um fato e nós vamos apurar o motivo. Qual é o motivo do desaparecimento? Olha, podemos falar com vizinhos, familiares e descobrir que aquela criança era vítima de maus tratos em casa. E ela pode vir a fugir por causa disso. Que ela tinha problemas com drogadição e isso pode causar a fuga dela. Nós temos um levantamento que nos demonstra... Eu ia perguntar se vocês têm algum levantamento, algum estudo, especialmente entre esse público, que depois eu queria ver o... Que a maioria dos fatos registrados na capital são fugas de crianças e adolescentes de abrigos. Eles estão abrigados ou por terem cometido algum ato infracional ou pelos pais terem perdido o poder familiar sobre eles. Não tem uma pessoa que se responsabilize por eles. O poder judiciário determina o abrigamento e a maior causa de desaparecimento, ao menos em registro de ocorrências fáticos que nos acontece, são as fugas de abrigos aqui na capital. Este é o principal fato. Outros fatos. Maus tratos na família acabam gerando. Abusos sexuais também acabam causando a fuga daquela criança, adolescente que não suporta mais aquela situação. Casos de namoro. Na época de verão, fugas para a praia. Tem uma época do ano mais comum? Tem uma época sazonal, o verão, muitas vezes nós vamos procurar ou recebemos a notícia, está na praia. Ou com outros familiares, ou com amigos, afinal, se divertindo. E pela sua experiência, senhor, e casos de adultos também, os motivos são parecidos? Ou tem a referência à questão de doenças? Idosos também costumam desaparecer? Me parece que diverge um pouco desses dados relativos a crianças e adolescentes. Por quê? Principalmente porque eles não têm um poder familiar sobre eles. Se eles resolverem, por conta própria, dar segmento à sua vida em outra localidade, poucos terão direito sobre isso, de verificar, a não ser quando a família desconfia, eventualmente, que a pessoa sumiu. A gente está mostrando imagens ali do nosso... Nossa, pode continuar falando assim que são imagens que estão no site da Polícia Civil e que a gente vai passar a mostrar. E a polícia passa a investigar aquele fato e descobre o que é um homicídio. Então, desapareceu, mas o corpo foi encontrado após X tempo lá em ocultação de cadáver. Ou um cadáver que foi localizado sem a identificação e após algumas investigações acabam aparecendo. Também em adultos, doenças mentais, é um fator muito recorrente nessa causa do desaparecimento dele, assim, das vistas da família. E são situações, então, que divergem um pouquinho das questões de crianças e adolescentes. Claro. E qual, assim, existe um nível de resolução dos casos, ou seja, de se encontrar essas pessoas? Perfeito. As nossas estatísticas apontam, por volta de 75% dos casos que desaparecem, eles são registrados a localização dessa pessoa. Mas nós sabemos que é uma cifra que não é verdadeira, porque muitas vezes a família registra o desaparecimento dessa criança do adolescente, mas não retorna para a delegacia para comunicar a localização. Então, pode ser ainda mais alta. A nossa ideia, sim, toda vez que a gente tem condições de elevar o nível de trabalho sobre esse fato, nós acabamos aumentando também a estatística de fatos de localização de pessoas, mas relacionados com pessoas que já estavam em casa, já haviam retornado para o seio da família, só que a família foi desidiosa em comunicar à família, à polícia disso. É recomendável que a família avise, comunique à polícia, no caso de... Me diria mais, me diria que é obrigatório. Porque se nós estamos investigando um fato que consta como desaparecido, nós não estamos investigando outro fato. A gente pode estar causando um grave prejuízo a uma pessoa que está efetivamente desaparecida, enquanto a outra já foi localizada, ou voltou para casa e sumiu de novo, e a família vai lá e tem dois ou três registros desaparecidos, às vezes, sobre uma mesma pessoa. Ela vem na delegacia e diz, olha, meu filho retornou, dois dias depois ele sumiu de novo, não sei para onde foi, e assim sucessivamente. Quem sabe que ele retornou porque vinha anunciar de novo a fuga. Certo. Eu particularmente digo que, nesse caso, as estatísticas, assim, elas não servem concretamente para apontar uma qualidade e nem uma produtividade do trabalho policial. Elas nos dão um norte, né? Hoje em dia nós coletamos esses dados, procuramos descobrir os motivos que levam ao desaparecimento, o que nos leva também a incrementar a investigação em outra série de delitos, como abusos sexuais, maus-tratos, que já havia comentado, mas a estatística por si, só os dados, eles não dizem tudo. Está certo. A gente já continua a falar, tem mais outras questões para lhe falar, mas só que antes nós vamos conversar hoje com o Carlos Machado, que hoje é dia de a gente falar sobre direitos do consumidor, e o Carlos Machado já está aqui pronto, com as dicas na ponta da língua. Boa noite, Carlos. Boa noite, Helena. Boa noite, delegado. Boa noite a você que acompanha o Cidadania. Helena, minha dica de hoje tem a ver com a merenda escolar das crianças. Um assunto bem diferente. Falando de crianças e adolescentes, mas que tem outro lado. Exatamente, envolvendo direitos do consumidor. No Rio de Janeiro, o PROCON ultou sete escolas por vender produtos vencidos aos estudantes. A ação do órgão de defesa do consumidor aconteceu na semana passada. Foram encontrados nos bares das escolas vários produtos vencidos, como queijo, presunto, biscoitos, maionese, salgadinhos e refrigerante. Está ruim isso, hein? Exatamente, e são produtos consumidos diariamente pelas crianças, né, Helena? E todos os produtos estavam nas prateleiras prontos para serem servidos às crianças e aos adolescentes. Todas as escolas foram multadas entre R$ 1.600 e R$ 4.800 e os produtos foram recolhidos. Um caso semelhante, não sei se você aí de casa lembra, aconteceu em maio do ano passado, aqui em Porto Alegre, quando a Vigilância Sanitária localizou alimentos vencidos e mal armazenados em uma creche vinculada à prefeitura, que atendia mais de 50 crianças no bairro Lajeado, na zona sul da cidade. Helena, essa dica de hoje é um lembrete aos pais e os responsáveis das crianças por uma boa alimentação, por uma alimentação adequada. Porque nem sempre a merenda vendida no bar da escola é de boa qualidade. Ainda vale, então, preparar o lanche das crianças em casa, pois é mais nutritivo e é feito com cuidado, sem contar que assim a gente evita que eles comam besteiras, como salgadinhos e refrigerantes, né Helena? É verdade, Carlos, é ruim, porque assim, a questão de deixar tudo para a cantina da escola, né? Esse é o problema. E a gente sabe que tem muitas escolas, especialmente no interior do estado, que seguem um programa de oferecer a merenda escolar com produtos da região, que é um dos da agricultura familiar, que é muito mais importante para a saúde. Os produtos adequados são produtos melhores e que também precisam estar bem armazenados, né Helena? E se você aí de casa desconfia que o bar de alguma escola, seja ela pública ou particular, vende produto vencido ou fora das condições de higiene adequadas, denuncie ao PROCON ou a Vigilância Sanitária do seu município. Tá certo. Muito obrigada. Até a próxima quarta. Quarta-feira e você de volta. Quarta-feira que vem, estamos com mais dicas. Até mais. E a gente faz um rápido intervalo e voltamos para continuar aqui o nosso assunto sobre os desaparecidos. Já voltamos. E aí 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 Como proceder diante do desaparecimento de alguém da família? Como ajudar no trabalho da polícia? Esse é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o delegado substituto da Delegacia para a Criança e o Adolescente Vítimas, doutor Andrei Luiz Viva. Nós falávamos no bloco anterior a questão da relação dos familiares com a polícia. Se fossem por itens, assim, como é que os familiares podem ajudar a polícia, especialmente com o desaparecimento de crianças, né? É, de adolescentes, claro, qualquer pessoa da família, mas especialmente, assim, no caso da Delegacia de Criança e Adolescente Vítimas. Nós acreditamos, dentro do trabalho que a gente desenvolve com crianças e adolescentes, que tudo isso inicia na família. Se a família fizer a sua parte com o bom trato da criança e do adolescente, a educação, o carinho, os cuidados necessários, já é um bom indicativo para que não ocorra o desaparecimento dessa criança, já que falamos aqui que um dos motivos são os maus tratos, os crimes sexuais e outras situações do gênero. A drogadição também é um índice elevado de desaparecimentos. Então, o principal trabalho da família é na condução da vida do adolescente, na educação do adolescente, no carinho, no tratamento e na programação da sua etapa de vida. Este é o principal. Agora, ocorrendo esses fatos, ocorrendo o desaparecimento, primeira atitude da família, levar o fato a qualquer delegacia de polícia da cidade. Portanto, não apenas o DECA, que nós falamos aqui, o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, recebe o registro de ocorrência. Qualquer delegacia é apta a receber esse registro de ocorrência e ela comunicará o fato à delegacia competente, que no caso é a delegacia para criança e adolescente vítima de delitos. Portanto, uma família que mora no bairro Bom Jesus, na Restinga, ela não precisa se deslocar todo esse período. No bairro há uma delegacia que pode fazer o registro de ocorrência. Recebe as informações, recebe a fotografia, dá as primeiras dicas para o familiar, olha, o senhor retorne para casa ou procure nos informar qual é o itinerário, com que pessoas poderiam estar. Se ele saiu com colegas da escola, verifiquem que famílias, telefones, coisas do gênero, que às vezes até por telefone nós resolvemos muitos casos de desaparecimento. E há uma comunicação entre delegacias, especialmente de outras cidades do Rio Grande do Sul? Sim, claro que há. É muito comum os jovens, principalmente os jovens, se deslocarem para outras regiões? Muito comum. Falamos há pouco, uma época sazonal de desaparecimentos, o verão, eles desaparecem e são encontrados no litoral. Nós temos também no estado do Rio Grande do Sul 12 delegacias de polícia, nas cidades polo, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo, etc. 12 pontos com delegacias especializadas da criança e da adolescente. Elas também fazem, nas suas cidades e suas regiões, a busca por crianças e adolescentes desaparecidos. E comunicam esses fatos aqui para a sede do departamento, onde nós compilamos daí os dados em nível estadual, exatamente para tratar esse perfil, verificar por acaso se é real essa situação, que em épocas sazonais, tipo o verão, aumentam os casos de desaparecimento para as cidades litorâneas, se eles são localizados mais vezes nas cidades litorâneas. Nós estabelecemos contato, inclusive a Polícia Civil mantém bases diferenciadas durante o verão na praia e também atua nesses casos. Olha, desapareceu o adolescente, a dúvida é que ele esteja lá em Breta, em Breta. O pessoal da Operação Verão Numa Boa também tem que trabalhar um pouco mais em função desse sentido. Essa é a síntese do trabalho policial, é a integração e a operacionalidade que deve haver entre os órgãos. Todos os órgãos se comunicando e recebendo o retorno da diligência que foi feita. Delegada, e um exemplo assim, dessa campanha que está sendo lançada pela TV é hoje que você vai começar a acompanhar todos nos intervalos nossos institucionais, em todos os nossos breaks, você vai ver assim, imagens como essa de pessoas que estão desaparecidas. No caso de algum telespectador, de reconhecer, ali diz informações 197. Além do 197, para onde que as pessoas que digam, olha, eu tenho visto essa pessoa na esquina de casa, eu já vi essa pessoa, sei lá, por aqui, o senhor falou em drogas, isso pode ser muito comum. Além do 197, como ajudar a polícia nesse sentido? Quem encontrou? O 197 é muito importante, deixamos claro, porque aquela anotação nós recebemos por meio de uma denúncia anônima, sem identificar a pessoa é recebida na delegacia. Se a pessoa preferir, ela pode se dirigir a qualquer órgão policial. Também fazer uso do DISC-100, que é um programa nacional que trata de recebimentos de informações, denúncias relacionadas a crianças e adolescentes. E o próprio Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, que dispõe de um telefone gratuito, 0800-642-6400, à disposição da comunidade, 24 horas por dia. Quer dizer, ou ir a qualquer delegacia, discão, 97, o DISC-100 sempre é um bom motivo para colaborar. Temos várias maneiras de permitir que o cidadão colabore com a polícia. O importante é a informação chegar até a gente. Posso citar um caso prático, uma menina desaparecida em dezembro, que não se tinha muitas notícias. A semana passada recebemos na delegacia... Menina, quando o senhor fala, menina é uma adolescente. 15 anos de idade, 15 anos de idade. Recebemos uma denúncia anônima via DISC-100, que é lá da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, dando conta que ela poderia estar numa casa de prostituição na zona norte da capital. Os policiais fizeram a devida campana, estiveram no local, exploraram o local, localizaram ela. O proprietário daquele prostíbulo foi preso e autuado em flagrante na delegacia, e a menina retornou para casa. Uma preocupação de muitos telespectadores e se isso pode... É comum, eu diria assim, que acontece, é claro que acontece, mas se é da rotina de vocês. O senhor Waldir pergunta se crianças desaparecidas podem ser usadas para o tráfico, se já isso pode ter ocorrido. O senhor falou agora na questão da prostituição infantil, do abuso sexual na infância. E ele pergunta também, e bebês podem ser levados para serem adotados por outras... Dois fatos. O primeiro, utilizar crianças e adolescentes em tráfico de drogas, infelizmente, é uma realidade. Muitas vezes nos deparamos com isso, por que principalmente... Eu acho que ele quis falar não tráfico de drogas, acho que ele quis falar de tráfico humano mesmo, já que isso agora é muito... Mas, por favor, vamos resolver tudo. Porque a condição da criança e o adolescente, até os 18 anos incompletos, ele goza de uma inimputabilidade. Ele está sujeito a determinadas sanções, podemos dizer, a apreensão, cumprir uma medida sócio-educativa na fase, coisas do gênero. Mas é uma responsabilização muito menor do que um traficante, que pode ter uma pena ali de 3, 4, 5, até 10 anos de prisão, um presídio, e com isso dar por perdido o seu próprio negócio, se for ele que estiver praticando a traficância. Então, é uma realidade, por vezes utiliza. É desviado da família para esse sentido. E ele, por que motivos? Ou por estar numa situação de vulnerabilidade social, a família não tem muitas condições, por estar envolvido com drogas, muitas vezes nos deparamos de crianças que têm a idade, 8, 9, 10, 11 anos, que já utilizam drogas para manter o vício, ou muitas vezes para auxiliar a família no comércio das drogas. Então, são três situações que são muito reais, infelizmente, acontecem. Em relação a tráfico de bebês, pode ser que aconteça também. Não temos muitas notícias aqui no estado do Rio Grande do Sul em relação a isso. Alguns fatos, me recordo também um fato específico na delegacia, que uma mãe que vendeu o filho para um casal, logo depois se arrependeu, foi na delegacia e denunciou. O que nos atrapalha mais nisso é a voluntariedade, muitas vezes, da mãe que vende o seu bebê. Ela não vai ter interesse em entregar o fato para a polícia. Mas são situações possíveis de serem acontecidas. Mas tem casos de roubos de bebê? Isso, eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul, mas às vezes no Noticiário Nacional, há registros de roubos de bebê para mandar para adoção, para levar para adoção por outros casais? Certo, até concretamente eu não tenho notícia. Esses fatos são tão escabrosos que nós mesmos divulgamos na imprensa para que as pessoas se liguem, mesmo na maternidade, que tem um familiar, os hospitais, a responsabilização que eles têm em cima do cuidado daquela criança recém-nascida. Então, o Rio Grande do Sul, em comparação com o Brasil, ele tem um aspecto mais tranquilo nessa parte. Mas são fatos que realmente podem acontecer. Quando o senhor falou em drogadição, tem algum tipo de abordagem da polícia? Quando os pais chegam e dizem, olha, meu filho é dependente de drogas, ele pode estar pelas ruas, assim, a abordagem, porque o jovem pode, principalmente jovens, ele pode resistir a isso. Como é que ocorre? Como é que é o encaminhamento? Ele pode resistir, é uma situação muito difícil até para a atuação policial, porque aos olhos do cidadão comum, quando ele vê alguém na rua, drogadito na rua, alcoólatra, ou mesmo uma pessoa com alguma doença mental, ele acha, não, a polícia vai aí e recolhe. Não é uma situação tão simples assim, tanto que eles se mantêm na rua. Mesmo adolescentes, nós localizamos, se tem família, entregamos para a família, mas ele vai ficar naquele lar, se ele já está envolvido com drogas e toda a vida de relações dele está na rua, então dependemos, nesse caso, de uma estrutura municipal, ou estadual de saúde, que dê conta e também da voluntariedade dele em se submeter ao tratamento. São raros os casos de internação compulsória, para alcoólatras, toxicômanos, etc. e tal, raros casos, só quando passa a um nível tal que ele não tenha condições de vida social, ativa e sociável, pode-se dizer assim. Se não, são casos que se tornam difíceis, por isso que o poder público não tem resolvido a questão das pessoas que moram na rua. E, delegado, pela sua experiência também, casos que são muito demorados para que... famílias que demoram a encontrar seus filhos. O que o senhor tem a dizer, assim, que vale continuar na luta, buscando, através de outras delegacias, nessa comunicação? O que o senhor tem a dizer? Claro, a gente diz o seguinte, nunca devemos perder a esperança. A polícia também disponibiliza para as famílias um programa que foi criado pelo Departamento de Criminalística, que lhe atualiza o rosto daquela pessoa desaparecida ali, com cinco, seis anos, já se passaram três ou quatro anos, há uma modificação muito grande nas características pessoais de pessoas dessa idade. Então, nós dispomos de um tipo de programa que atualiza o rosto da pessoa, a altura da pessoa, para que auxilie na busca, nas investigações da polícia. E a polícia, e a família também, e nem é um pedido nosso, mas as famílias não esquecem. Eu imagino quem perde um filho, e muitas vezes nós comentamos assim, pô, aconteceu um fato grave, um homicídio, etc. Mas tu sabe o que aconteceu. Quando o teu filho está desaparecido, tu não sabe o que aconteceu. Isso aí é dramático para as famílias. Muitos nos dizem, olha, pessoal, vocês encontram, se ele estiver ali, que nos dêem, que a gente possa enterrá-lo, enfim, mas ou que ele possa voltar para casa ou saber que está bem. Então, essa é uma situação que nos aflige também. Posso citar também, porque foi objeto de trabalho da nossa delegacia também, há uns três anos atrás, uma menina estava desaparecida há cinco anos. E recebemos denúncia, investigamos, ela foi localizada. Ela havia desaparecido no mercado público em 2005, entre cinco e seis anos de idade. Foi encontrada quase com 11 anos de idade. Já na adolescência. Já na pré-adolescência. Doutora André, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. E até uma próxima. Não sei se teria algum recado final, alguma coisa que não foi colocada. Retomamos apenas aquela dica, fica sempre a dica para as pessoas, que em havendo casos de desaparecimento, imediatamente comuniquem à polícia que tenham dados suficientes para nos auxiliar, fotografia, principalmente atualizada, dados sobre a criança, dados verdadeiros, né, se tem problema com drogadição, etc., e tal, que seja verdadeiro para auxiliar a polícia a localizar o seu filho. E uma vez localizado, que novamente comunique à polícia para que a gente possa, quem sabe, um dia ter um nível zero de desaparecimento. Obrigada mais uma vez, uma boa noite. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. A seguir, você fica com a segunda edição do Jornal da TVA. Se estiver assistindo na manhã desta terça-feira, aí vem aí o Repórter Brasil Manhã. Então, até a próxima edição. Jornal da TVA. Comando do Corpo de Bombeiros afirma que maioria das reivindicações dos oficiais da corporação já são realidade. E há quase um ano para a Copa do Mundo, obras... O senso de qual é o veículo que está. E eu acho que ele falou, compromisso. Eu me informo semanalmente para chegar no domingo e prestar um serviço atualizado. E ficar claro que, não estou virando as costas porque está acontecendo aqui, na cena musical. E estou aqui para mostrar o que tem qualidade para ser mostrado dentro da rádio. Aí você tem 40 músicas que são massificadas na programação. De onde vem? Lá da esquina que eu te falei do sucesso, né? de Rio, de São Paulo. Então, tu não cria aqui. Tu não tem o teu Faustão aqui. Tu não tem... Vamos criar o nosso Faustão, então. É, vamos criar. Olha só, a Estação Cultura, infelizmente, fica por aqui. Lembrando que amanhã nós vamos debater o cinema realizado em Porto Alegre. E para encerrar, é claro, Mônica Tomási, com mais uma canção do seu novo disco. Falei, eu já dancei. Obrigado, pessoal. Tchau, até. Até, até. Tem gente que não dorme à noite que vê no sono uma foice cortando a vida e daí às vezes eu olho à madrugada e como quem não quer nada sem querer eu canto pra você dormir. Janelas indiscretas são tantas que uma delas me espanta tantos seres no mundo e eu no vazio. amém. Amém. Amém.